Olá gente, um abraço aqui é Glauco Boy, eu gostaria de deixar para vocês uma palavra Jó 42, 2 O último capítulo de Jó E ele fala o seguinte, bem sei eu que tudo pode E nenhum dos seus planos ou dos seus propósitos pode ser impedido Essa fala de Jó me chama muita atenção Porque ele afirma com veemência, com certeza Eu sei e sei bem, Deus, que tudo pode E nenhum dos seus planos ou dos seus propósitos pode ser impedido Interessante que ele podia ser questionado, você sabe o que Jó? Você sabe de nada, você sabe de perder, você perdeu filhos, você perdeu a saúde Você perdeu o seu patrimônio, o seu império, o que você sabe? Mas mesmo Jó ter passado por todas as adversidades terríveis da vida Ele tinha uma certeza, ele não perdeu a fé, ele falou eu sei e sei bem que tudo pode E Deus mudou o que ativeu de Jó Se inscreve no nosso canal Glauco Boy